Em vista, a entrada do quinto candidato, Davi Oqueuso Kiú! Ainda estou aoけ, no Rio de Janeiro, em um ano de 25 de molho, que já tinha vidro de chão, você passou a winters e tem uma apresentação de uma produção de mais grandes campanhas, com o Rio de Janeiro. O que é Greenland? Hoje em dia, dadas, no Rio de Janeiro, em Juan Bello, em São Paulo e o Laxam, o que é que você quer aprender de Louis? Na minha vez em dia, sim, eu aprendi a pensar nessa situação de lembrança, Eu tive meu primeiro passo nos filmes da Rádio Estrela do Rio, da Portada, e tive passado também pelo Império do Futuro. E interessante comentar também que eu fui, no ano de 2011, no domingo 12, eu fui recolher em mim no nosso carnaval. Um pouco depois também integrei a aula de fascismo da bandeira e confesso que foi a minha primeira vista, no coração da bandeira. E hoje eu estou aqui concordar a Reimondo, do Carnaval, do Carnaval, do Carnaval, do Carnaval, do Carnaval da Lúcia. E se tudo der chance, por toda humildade, eu não senti uma vez melhorada, eu pretendo integrar a corte real de mim, que deve ser uma necessidade mais de novo. É interessante ressaltar que eu não tive um ano consecutivo que eu estou concordando a Reimondo. No meu primeiro ano, infelizmente, não sei se é porque eu não estava com tanta experiência, eu me apresentei com uma regata bem nova, linda, porém, não exalava toda aquela elegança que você está vendo agora. Então, nessa vez eu te levou, eu vou mais apresentar aqui o público, o Carnaval é esse. E aí, vocês gostaram? A importância do Carnaval na escola de samba na tua vida. Bom, na minha vida, na minha vida, eu acredito que eu sou extremamente grato à Bufela, ao Império, porque aqui é a minha base, mas eu acredito que todos nós que a gente entra na escola, começou a morrer. Mas, o que mais, 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 o que mais. Vamos lá! Se inscreva no canal.